Na nossa quebrada eu moro, mano, eu tenho um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí um dia eu tenho uns 50 ali, eu tava morrendo de fome, eu fiquei pensando, caraca, velho, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba, né? Aí eu comprei uma goiaba, bicho, foi uma goiaba suculente, uma goiaba gigante, esse senhor tá morrendo de fome, já era que eu fui morder aquela goiaba. Aí dois malucos ali na frente me chamaram, falaram, chega aí, chega aí, chega aí, mano, chega aí. Aí eu falei, caraca, quem foi, bicho? Aí o cara tá com a mão na minha goiaba, bicho, Pegou minha goiaba, falei, caralho, mano, você pegou minha goiaba. Aí o cara falou, já era goiaba, irmão, já era goiaba. Aí pegou o mordo da minha goiaba, falei, você morder minha goiaba. Aí ele falou, já era goiaba, sai fora, mano, sai fora. Aí eu sei fora, eu falei, caralho, mano, o cara roubou minha goiaba.